Lewis Hamilton venceu, de novo, chegou à 93ª vitória, mais uma vez com seu companheiro Valtteri Bottas em segundo. Foi mais uma dobradinha da Mercedes, a quinta do ano e a mais importante de todas. Com ela, a Mercedes venceu o Campeonato Mundial de Construtores pelo sétimo ano seguido, superando de vez os seis títulos da Ferrari. Na verdade, para a Mercedes bastava que um de seus pilotos chegasse em quarto lugar, isso se a Red Bull fizesse primeiro e segundo. Ela não chegou nem perto disso. Para a Hamilton e para Bottas, a corrida foi exatamente o que se esperava desde o fim da prova de classificação, quando Bottas fez a pole position e deixou Hamilton em segundo. Como sempre faz quando não está em primeiro, Hamilton tratou de cuidar dos seus pneus, esperou as paradas de quem vinha à sua frente e só então atacou. Falando assim, parece simples, mas essa capacidade de andar rápido sem desgastar os pneus é um dom que poucos pilotos têm. Valtteri Bottas, por exemplo, não tem. Esse grande prêmio de Emília Romanha foi mais uma comprovação de que essa seja talvez a qualidade mais importante de Hamilton. A diferença que fez dele o maior vencedor da história da Fórmula 1 e que deve ajudá-lo a igualar os sete campeonatos de Michael Schumacher no fim dessa temporada. A corrida foi exatamente como se esperava. Largando do lado sujo da pista, Hamilton perdeu a posição para Max Verstappen, que era o terceiro no grid, exatamente atrás de Bottas. O holandês largou bem, aproveitou o vácuo de Bottas e passou para a segunda. Hamilton não teve como resistir. Estava ocupado fechando a porta na cara de Pierre Gasly, que estava com pneus macios e ameaçava também tomar o terceiro lugar de Hamilton antes mesmo deles chegarem à primeira curva. Daí pra frente, o inglês fez o de sempre. Se manteve em terceiro até Verstappen fazer sua troca de pneus. Promovido a segundo, começou a se aproximar de Bottas e passou para a ponta quando o finlandês parou, por sua vez, para fazer a sua troca. Talvez a história fosse um pouco diferente se Bottas não tivesse passado em cima de um pedaço do carro do Vettel logo nas primeiras voltas. Era a parte lateral da asa dianteira da Ferrari, que tinha caído depois de um toque entre Vettel e Kevin Magnussen. Bottas só viu em cima da hora, quando já não tinha tempo para mudar sua direção. Ele passou com o meio do carro por cima da asa, para evitar o risco de furar pneus. Mas a pressão aerodinâmica sugou o pedaço de asa, que ficou preso no assoalho e desequilibrou o carro. Bottas teve de conviver com esse desequilíbrio até a volta 51, quando aproveitou a presença do Safety Car para fazer mais uma parada. Dessa vez, ele teve tempo para que os mecânicos corrigissem o problema. Mas naquele momento, a história da corrida já estava escrita. Hamilton era o líder desde a primeira parada de Bottas, na 19ª volta. A partir daí, o inglês passou a imprimir um ritmo muito forte e até avisou a equipe para não chamá-lo para os boxes. Abriu mais de 28 segundos até a 30ª volta, quando foi sua vez de parar. Só que 28 segundos não eram suficientes para garantir que ele voltasse à pista na frente de Bottas. O mais provável era que eles ficassem muito próximos e travassem uma luta roda-roda, o que poderia até beneficiar o Verstappen. Aí a corrida pegaria fogo. Mas aí Esteban o comparou fora da pista com o câmbio quebrado, e a direção de prova impôs um período de carro de segurança virtual, que obriga todos os pilotos a andarem em baixa velocidade e não permite que eles voltem a se agrupar. Era tudo o que Hamilton precisava para voltar tranquilamente em primeiro, fora do alcance de Bottas e de Verstappen. Sem chance de chegar à liderança, esses dois mantiveram um duelo à distância até a volta 43. Foi quando Bottas começou a errar as freadas e permitiu que Verstappen colasse seu carro na entrada da reta. Aí ele tomou o segundo lugar sem a menor dificuldade. Mas a corrida do holandês também não iria longe. Só durou até a volta 53. Foi quando seu pneu traseiro direito explodiu sem dar o menor sinal e jogou o Red Bull para fora da pista. Com a entrada do safety car, Bottas parou imediatamente para trocar seus velhos pneus duros por um jogo de novos macios. Mas a esperança de aproveitar esses pneus novos para atacar Hamilton se esvaziou na volta seguinte, quando o inglês fez a mesma coisa. Combineu os iguais em uma pista com pouquíssimos pontos de ultrapassagem, Hamilton estava garantido. Mas para outras equipes, muita coisa ainda podia mudar. E foram tomadas decisões corretas para uns e desastrosas para outros. Daniel Kivet, por exemplo, era o oitavo e parou. Se deu bem. Sérgio Pérez, que era terceiro, também parou. Se deu muito mal. Daniel Ricciardo, que era o quarto, continuou na pista e pulou para terceiro, no lugar que tinha sido do Pérez. Charles Leclerc, que era o quinto, e Alex Albon, que era o sexto, naquele momento faltavam 12 voltas e se esperava que na volta 53 ou 54 o carro de segurança poderia sair. Isso daria tempo para que os pilotos que tinham trocado pneus atacassem o que estavam com os pneus velhos. O que ninguém podia adivinhar é que George Russell, que vinha fazendo uma excelente corrida, estava no décimo lugar com a sua Williams, perderia o controle tentando manter a temperatura de seus pneus velhos, que tinham esfriado atrás do carro de segurança. Russell vinha balançando o carro, mas de repente ele se descontrolou e bateu no muro. Isso prolongou a permanência do carro de segurança até a volta 58, o que era para ser um sprint de 10 voltas, acabou sendo só de 5. E só quem conseguiu aproveitar os pneus novos para ganhar posições foi Kivet, que fez ultrapassagens espetaculares em cima do Leclerc e do Pérez. Foi a melhor atuação do piloto russo nesse ano, mas pelo que disse Helmut Mark com a TV alemã, isso não vai mudar a situação dele. Seu lugar parece destinado ao japonês Yuki Tsunoda, que é o terceiro colocado na Fórmula 2 nesse momento, e para ele basta terminar o ano em quarto para garantir a pontuação suficiente para conseguir a superlicença. Se por algum motivo a vaga não for pra Tsunoda, ela deve ficar nas mãos de Alex Albon, mesmo que hoje ele tenha jogado fora o sexto lugar na relargada. Pressionado, o segundo piloto da Red Bull rodou quando acelerou cedo demais na saída de uma curva. Ele estava tentando resistir ao ataque das duas McLaren, mas tudo que conseguiu foi cair pra último. Um erro que pode ter selado definitivamente sua saída da Red Bull. Ricciardo manteve o terceiro lugar até a bandeirada, e esse resultado levou a Renault a superar a Racing Point e a McLaren no Mundial de Construtores. A equipe francesa pulou de quinto para o terceiro lugar. Para Sérgio Pérez, a decisão de parar nos box foi fatal. Seu carro estava acertado para poupar os pneus durante toda a corrida. Por isso, ele não conseguiu aquecer os pneus novos e não teve como ameaçar o quinto lugar de Leclerc. No fim, foi apenas o sexto, o que não faz jus à sua boa corrida. Carlos Sainz foi o sétimo, seguido por Lando Norris, uma corrida discreta dos dois pilotos da McLaren. Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi completaram os dez primeiros, um resultado muito comemorado pela Alfa Romeo. Essa dobradinha da Alfa só foi possível por causa da parada desastrosa de Fettel na volta 39. O alemão tinha largado com pneus médios e chegou até o quarto lugar, mas uma porca espanada na roda traseira esquerda fez com que sua troca de pneus fosse dez segundos mais lenta do que o normal, e ele acabou caindo para décimo quarto. Até aquele momento, Fettel vinha fazendo sua melhor corrida do ano. Recebeu a bandeirada em décimo terceiro e foi promovido a décimo segundo por causa de uma punição a Romengo Rojan. Ele foi elogiado até pelo chefão Matia Biloto e aproveitou para dizer que pela primeira vez nessa temporada teve um carro em que confiasse para tentar chegar ao limite. Resta ver se no próximo grande prêmio, daqui a dois semanas na Turquia, ele possa voltar a andar bem. Mas lá, a grande estrela vai ser Lewis Hamilton. Tudo o que o inglês precisa para conquistar seu sétimo título mundial é que Valtteri Bottas marque no máximo sete pontos mais do que ele. Ou seja, basta ele chegar em segundo se Bottas vencer. Mas normalmente Bottas chega em segundo. Quem vence é o Hamilton. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e convido vocês para a live que eu e o Cássio Politi fazemos todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite, aqui no YouTube. Um abraço e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!